Ao contrário do que muita gente pensa, dependendo do país na Europa, o salário mínimo é de 600 euros. 600 euros o salário mínimo. Ao contrário do que muita gente pensa, tá legal? Só que um aluguel lá custa 800 euros de uma casinha de duas peças. Então, só pra você ter uma noção aí, né? O governo espanhol vai propor um projeto de lei para permitir que meninas de 16 e 17 anos recorram ao aborto sem o consentimento dos pais. O projeto, que será apresentado semana que vem ao Conselho de Ministros, prevê a prática de barriga de aluguel como crime. Ok, irmão. É, na Itália, 800 euros. Eu falei na Inglaterra, né? Em alguma cidade, 600 euros. Eu não acho que o povo lá ganha um absurdo de dinheiro, porque você tá enganado. Não é assim, não. Você vai pagar aluguel e não dá pra pagar aluguel e comer um só. E tem que ir lá, tem que trabalhar três da família pra sobrar um pouco. Senão, um só. A maioria das pessoas que trabalham lá tá com bastante dificuldade. Por isso. Olá a todos do canal WebMídia. Inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E vocês que nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, infelizmente, irmãos, sabemos que o que tá acontecendo hoje, tá? Esses aumentos de inflações aí, tudo fica no caro. Eu até coloquei na thumb, né? Falando o seguinte. O sofrimento não é só aqui no Brasil, irmãos. O sofrimento não é só no Brasil. Isso que tá acontecendo, irmão, é devido, né? A pandemia. O que aconteceu na pandemia, tal. E agora aí, estamos colhendo o que foi plantado lá. É por isso que sempre eu tô alertando para as pessoas. Sempre eu tô falando pros irmãos o que tá acontecendo. Porque, assim, tem pessoas, irmãos, que não conseguem entender dessa forma. Tem pessoas que só sabem criticar. Mas não conseguem ali olhar, ver o que tá acontecendo. E o pastor Sandro Rocha vai trazer duas notícias, tá? Muito forte em relação ao que tá acontecendo. Enquanto as pessoas estão preocupadas muito com a questão da inflação. E tem casos que estão acontecendo aí com a família. Com a família. Que é muito sério. A questão de meninas aí. Eu até coloquei aí um pi aí na hora que ele citou. Porque vai ser liberado em determinado país aí. Algo muito sério. Então, peço a vocês que vejam esse vídeo na íntegra. E depois aí eu quero saber a sua opinião em relação a esse vídeo, tá bom? Eu vou voltar novamente aqui, irmãos, esse vídeo. Espero que vocês vejam na íntegra. E depois aí a gente vai comentar mais sobre o assunto, tá bom? Fica aí com o vídeo. Na Sicília. Ela é vereadora? Tá. Ela é política, né? Tá bom. Política de São Paulo, tá beleza. Na Sicília, na Itália, tá? Escuta aqui. Um litro de gasolina. Um litro de gasolina. Custa lá 1,84 euro o litro. Alguém pode ver pra nós quanto é que tá custando aí? Em reais. 1,84 euros na Sicília. Em alguns lugares, outros da Itália, de montanha, onde é mais longe, tem mais dificuldade de chegar. O litro chega a 2,19 euros. Tá? O euro tá 5,15. Então, 2 euros dá 10,30. Mais 20, dá mais 50 centavos. Custando, perde 11, 11 reais o litro de gasolina na Itália. Tá? O Alisson tá falando que na cidade dele tá 1,86. É o que eu falei, 1,84, né, mano? Mais ou menos isso aí, né? Tá? 5,25 euro hoje. Você faz aí 5,25 vezes 1,84. Em Milão, a Tânia tá falando que tá 2,50. Tá? 2,50. Em Milão. Ok? Da gasolina. Eu só queria dar esse feedback pra você, que a gente tá dando litro de gasolina aí na América. E aí a gente precisa dar esse feedback pra você aí também na Europa, tá? Eu tô te dando aqui na Itália quanto é que tá custando litro de gasolina. Ok? Presta atenção você que mora na Espanha. Tá? Presta atenção você que mora na Espanha. Ok? Presta atenção. O governo espanhol vai propor um projeto de lei para permitir que meninas de 16 e 17 anos recorram ao aborto sem o consentimento dos pais. É, ao contrário do que muita gente pensa, dependendo do país na Europa, o salário mínimo é de 600 euros. 600 euros o salário mínimo. Tá? Ao contrário do que muita gente pensa aí. Tá legal? Só que um aluguel lá custa 800 euros de uma casinha de duas peças. Então, só pra você ter uma noção aí, né? O governo espanhol vai propor um projeto de lei para permitir que meninas de 16 e 17 anos recorram ao aborto sem o consentimento dos pais. O projeto que será apresentado semana que vem ao Conselho de Ministros prevê a prática de barriga de aluguel como crime. Ok, irmão? É, na Itália, 800 euros. Eu falei na Inglaterra, né? Em algumas cidades, 600 euros. Tá? Eu não acho que os que o povo lá ganham um absurdo de dinheiro, porque você tá enganado. Não é assim, não. Você vai pagar aluguel e não dá pra pagar aluguel e comer um só. E tem que ir lá, tem que trabalhar três da família pra sobrar um pouco. Senão, não sobra. A maioria das pessoas que trabalham lá tá com bastante dificuldade. Por isso, muitos estão voltando para o Brasil. Tá? Função do custo lá. Dependendo da cidade, é altíssimo com aluguel. É um absurdo de você pagar. Tá? Portugal é 600 euros o salário mínimo. Ok? Então, se for aqui, é 3 mil reais. 600 euros. Agora, você pega 3 mil reais e vai viver em Portugal, pra ver o que você faz com 3 mil lá. Ok? Vai de férias lá com 3 mil reais no teu bolso e veja quantos dias você fica. Vai de férias. 3 mil. Precisa ficar lá 30 dias e ver se você consegue ficar. Sacou? Né? Então, você vê que 2.5 euros o litro. De gasolina. Se você coloca um carro lá que tem 50 litros. Né? 50 litros. Quanto é que dá? E 75? Euros pra encher o tanque. Você ganha 600. Dá 12% do salário mínimo pra encher o tanque em Portugal. Se for 50 litros teu carro. Certo? 75 euros pra você encher. Tá 2,50. Se você ganha 600. Tem gente que acha que é vantagem, né? Que lá tá melhor que aqui ainda. Que o salário lá é melhor. Vai lá. Eu tenho várias, várias ovelhas da minha igreja que moram. Eu sei exatamente quanto eles gastam, quanto eles ganham, o que eles pagam. Converso com eles todo dia. Quanto custa pra viver em determinados lugares. Entendeu? Muito caro. Tá muito caro. Custava 89 centavos o litro. Foi pra 2,50. Ok? Então, não acho que tu fica questionando. Ah, mas lá o salário é muito maior. Não é nada disso. Não é não. Você não se engana. Entendeu? Não se engane que não é assim não. Tá legal? Então, é bem complicado, né? Então, você vai lá a 25, a 2,50, 10 litros, 25, 50 litros. Quanto que dá, irmão? 125 euros pra você encher o tanque. Não é 70. Eu falei enganado. 125 euros pra você encher um tanque de um carro de 50 litros. 125 euros. E você ganha 600 euros. Você acha que quem ganha um salário mínimo é o anda de carro? Não é isso que você acha. Fora o custo do carro, né? Porque não é igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem nenhum outro lugar no mundo que é igual, né? Não sei o Japão, que com dois anos é lixo. Daí você pega até na rua de graça. Então, o troço tá bem complicado. Espanha, indo por um caminho muito difícil. Eu já falei aqui, né? Eu já falei aqui pra vocês, algum tempo atrás, sobre a Espanha. Que vai pagar um alto preço. Governo de esquerda, comunista, né? Inclusive, aquele cara da Venezuela que foi preso pra ser extraditado pros Estados Unidos. Até agora não foi, porque o governo espanhol tá segurando o cara pra não extraditar. Pro cara não derrubar o Lula e muitos outros. O cara não foi extraditado ainda. Continua preso lá o cara da Venezuela, que pagava a campanha de todo mundo de esquerda. E eu acredito que depois que passar a campanha, daí eles vão extraditar o Carvajal. Até agora não foi, tá lá, tá presinho. Não foi pra América. Não cantou igual o Canário. Como todo mundo achava, porque o governo espanhol manteve o cara, não liberou, tá enrolando, não deixa o cara ir. E aí o cara não derruba ninguém, porque eles pagaram a campanha de muitos governos de esquerda. O Evo Morales, o cara da Argentina, do Lula, da Glaze e de muitas outras pessoas que ele mesmo disse isso aí. E tá na imprensa pra quem quiser. Certo? Então, Espanha tá numa rota aí bem difícil, né? Então é isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo, tá? Do Pastor Sandro Rocha. Ele explicou sobre algumas situações que tá acontecendo no nosso país. Infelizmente, irmãos, tá acontecendo muita coisa. Então é assim, irmãos. Eu peço a vocês que compartilhem esse conteúdo, compartilhem esse vídeo. Você que queira mandar mensagem aqui pra nós. Mas tá disponível aí o nosso WhatsApp, tá bom? Mande mensagem, nós vamos conversar a respeito do que tá acontecendo. E se você tem sugestões de alguns vídeos, manda aqui pra nós também. Vai tá aí tudo disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, tá? Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir.